Distrito 4 A gente ainda não está em casa Ele está no meu lugar 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 op 4, o último operador está a viva eu me tive que puxar aah, não é alto O que que ele fez? Você que ele fez? Você que ele fez? A gente vai pegar o outro. A gente vai pegar o outro. O outro. O outro. O outro. O outro. O outro. Não, 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 não! O cara eu vou jogar Não vou jogar 15 segundos remaining 10 segundos 10 segundos E 10 segundos E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 2 E 1 E 1 E 1 E 1 E 2 E 1 E 1 E 1 E 2 E aí O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. A bomba de defesa foi sucessivamente Deployed A operadora permanente Op 4, last op standing Locate a defesa, destroy it A bomba de defesa A bomba de defesa Deployed A bomba de defesa The bomba de defesa I'm leaving my drone I'll beza the door And I'll be closing my door The bomba A bomba This is a bomba A bomba está colocada. Eu vou pegar o barco. Vou pegar o botão. Você tem que sentir um pouco. E aí E aí E aí Não é? Não é? Estou com a bomba, não é? Estou com a bomba. Eu vou pegar. Sim. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Sim, eles me derrões. 1 friendly remaining 1 friendly remaining 1 friendly remaining Sei o outro lado para mim vamos lá Vamos ver ! Ajuda ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Hay que ser o lado esquerdo que não esteja. Vamos lá. Você tem que ir e caí. Vamos lá. Vamos lá. O que mais? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso?